Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! O vídeo de hoje é sobre uma nave bar no estilo Android P-Pistacho. Com o botão home plano, é uma nave bar sem os gestos, porém com a mesma aparência. E ontem eu fiz um vídeo com aviso sério, no primeiro link da descrição você vai ver esse vídeo. Voltando para a nave bar, dependendo da resolução do smartphone que você instala, ela pode ficar um pouco pequena, porém continua no padrão com a tira plana central. Infelizmente, para fazer a instalação dessa nave bar, você vai precisar do modo TWRP instalado no seu smartphone, porém no futuro eu prometo procurar alguma versão que pegue em dispositivos sem root. Além da diferença de tamanho em diferentes resoluções, além da tira plana central, além dos ícones idênticos ao Pixel 2 XL, infelizmente não temos muito o que falar a respeito de uma nave bar. Como eu falei no início do vídeo, ela não tem os gestos, é mais uma nave bar focada na aparência, que pode dar um novo ar em customização no seu smartphone. Essa nave bar foi feita pelo Victor Martinez, um grande desenvolvedor que está ajudando o meu canal faz muito tempo, e se a sua custom home tiver os gestos Fling, aí ela fica mais parecida ainda com o Android P. Porém, mesmo se não tiver um avanço bem interessante na interface do seu smartphone, eu testei essa nave bar no meu Moto G5S Plus, no meu Moto G de primeira geração e no meu Sony Xperia Z3 Compact. Para você fazer a instalação dessa nave bar, você vai precisar do modo TWRP instalado no seu smartphone, porém relaxa que amanhã eu vou trazer um vídeo para usuários que não tenham root. Porém, se você tem o modo TWRP instalado no seu smartphone, vamos lá. Aqui no Moto G1 de primeira geração, para entrar no modo TWRP, você precisa desligar o seu smartphone, apertar o botão de volume para baixo, liga e desliga simultaneamente, até ele entrar na tela Fast Boot. Aperta o botão de volume para baixo, o botão de volume para cima, e já vai carregar o modo TWRP. A gente vai instalar, a gente seleciona o PNavBar, que é do Victor Martinez, desliza a aba inferior, e pronto. É um arquivo tão pequeno, mas tão pequeno, que já foi instalado. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, muito obrigado ao Victor Martinez por disponibilizar esse arquivo, certo? E é isso, jovens, essa é a NavBar do Android IP. Fui!